Mas vocês estão onde? É que estamos a uma hora à vossa espera para a Consoada. Estamos a caminho. Tivemos que ir buscar o namorado da tua avó à fisioterapia. Ao Muay Thai. A Muay Thai? Muay Thai sénior, que é deitado sem contacto. O Lisandra é um atleta em tudo. Oh mãe, isso é demasiada informação. Pronto, meu amor, nós estamos a caminho, não demoramos nada. Um beijinho, querido, até já. Eu não percebi porque é que a mãe pode levar o namorado dela para a Consoada e eu não posso levar o meu. Porque o teu namorado é um criminoso que está em liberdade condicional por assalto a residência. O Vítor é inocente. Além disso, ele mudou. Encontrou o Jesus na prisão. Ah, sim? Então não passa a Consoada com os outros apóstolos. Olha, já que estamos a falar de Natal, filha, eu tenho um pedido para vos fazer. Oi. Lisandro, pode ir morar comigo lá para casa? O quê? Nem pensar! À velocidade que muda de namorados, a nossa casa transformava-se num AirBnB. Desparato. Desparato? Há uns meses era o Arlindo, depois foi o Saraiva. Agora é o Leandro. Lisandro. Oh, filha, vá lá. Eu pagava as minhas despesas e podia contribuir com mil e quinhentos, dois mil euros por mês. Dois mil euros por mês? E além disso nunca se provou que o Vítor era o Gazuz da Revoleira, ah? E depois também há outra coisa. Como dormimos juntos, só precisamos de um quarto. Ai, oh, oh mãe. A sério, nós não precisamos saber essa parte. Lisinha, vá lá. Ai, credo. O amor nos séniores é uma coisa natural. Só temos que ter um bocado mais cuidado com as posições, não é? E ter na mesinha de cabeceira uma bomba para asma e o isostato. Nós, nós vamos pensar. O Leandro morar lá em casa, tudo bem. Lisandro. Oh, isso. Agora, o Vítor passar a consolada connosco nem pensar. Oh, Ana, porque o Sandro nunca foi apanhado. Lisandro. Isso. Não foi apanhado a trepar uma janela do sétimo andar em Cascais. Oh, para salvar o gatinho que estava preso. O juiz é que já o tinha de ponta. Pois, porque era a quarta vez. Havia alguma epidemia de gatos presos em varandas? Oh, é por falar nisso. O Lisandro pode levar o gatinho dele lá para casa. Ai, homem, homem. Olha o que se vê. E o furão? Sim. Ai, filho, traga, traga tudo. O gatinho, o furão, o faisão. O desgraçado não, o Vítor é que não pode pôr lá os pés em casa. O problema não são os pés, são as mãos. É que nós temos um faqueiro de prata. Tu. Sim? Olha lá, está aqui um Vítor que diz que é namorado a tia Ana. O quê? Sim, acabei por convidar. Pronto, está feito. Não, não, não está feito, não. É que vai já imediatamente para a rua. Já me olha o telefone, ó Pedro. Não, ele já não está aqui. Ele foi lá fora. Lá fora? Sim, está ali fora. Está ali a ver o sistema de alarma. Ai, o que é que foi agora? Agora também é crime ter interesse por sistemas de alarma. E pai, pai, também está aqui a Joana, a nossa vizinha. Ela diz que te quer dar pessoalmente a prenda de Natal. Ah, tão querida, passa aí ao telefone. Posso falar com ele? Rui? Sim, João. Rui? Tu ligaste o telefone na cara da garota? Então, mas isso é má-educação. Má-educação? Má-educação é aquilo que eu lhe vou fazer se eu chegar a casa e ela ainda lá estiver. Ela é caroia!